O Cláudio Luiz Escandolara, cenoura como é conhecido entre amigos, chamou nossa equipe no início do mês passado. Ele nos recebeu na casa dele, onde tocou violão, cantou e falou do problema que estava enfrentando. Em maio, cenoura foi diagnosticado com um câncer de pele. A doença rara não responde como desejado aos tratamentos convencionais como quimioterapia e radioterapia. Para se manter vivo e buscar a cura da doença, Cláudio precisa passar pelo tratamento biológico chamado imunoterapia. Só que cada sessão custa aproximadamente R$ 42 mil e precisa ser repetida a cada 21 dias, por até dois anos. O músico que enfrenta a crise sem trabalho por conta da pandemia não tinha de onde tirar o dinheiro para o tratamento. O que a gente ganha dá mal e mal para a gente se sustentar hoje, porque hoje só a minha mulher está trabalhando. Então, via assim particular, o mandamento é impossível. A comunidade se mobilizou e conseguiu o recurso para a primeira sessão. Uma alegria para o cenoura. Nesta semana, a notícia que deu ainda mais esperança para o cantor e instrumentista é que ele entrou com uma ação na justiça solicitando o tratamento através do SUS, o Sistema Único de Saúde. E conseguiu o tratamento. Na manhã desta quarta-feira, ele seguiu até o SEONC de Francisco Beltrão para continuar o tratamento. E de lá, mandou uma mensagem a todos que o ajudaram. Bom dia a todos, pessoal, da TV Silvestre, os ouvintes, os telespectadores que estão me assistindo. Meu muito obrigado a todos que me ajudaram, colaboraram na live e tudo mais. Pessoal, só dizendo para vocês que eu estou aqui no hospital para fazer a primeira sessão de imunoterapia. Graças a vocês, um abraço e Deus continue iluminando a vida em cada um de vocês.